Senhor e ser abençoado pelo Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração agradecendo para que nós pudéssemos começar hoje o lançamento do nosso CD. Amém? Do segundo CD. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai celestial, em nome de Jesus nós nos colocamos na Tua presença Pai. Te louvando, Te adorando, Te dando graça Senhor, dizendo que vale a pena lhe servir, Pai Senhor, grandes são as lutas, porém o Senhor é um Deus maravilhoso que nos presenteia com vitórias, Pai e nós Te louvamos, Senhor, por essa vitória nessa noite Senhor, obrigado, Senhor, pela realização deste CD obrigado, Senhor, pela unção que o Senhor tem dado, Pai obrigado pela Tua presença, Senhor Senhor, que essa presença maravilhosa nunca venha, Senhor, sair do nosso meio, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, assim como foi profetizado há anos atrás que com este CD que a Tua palavra, que o Teu louvor venha a ser, Senhor pregado e tocado nos quatro cantos dessa terra, Pai em nome de Jesus Senhor, nós Te adoramos e Te damos graça e Lhe agradecemos Amém Amém? Então agora, meu amado está aberto o lançamento do segundo CD Dimensão das Águias Amém? Deus, amém Queria convidar você a ficar de pé na presença do Senhor Sabe, é um motivo de muita festa muita alegria poder estar aqui nessa noite Sabe, é um momento especial para o ministério é um momento especial que nós vivemos os sonhos de Deus nas nossas vidas e poder compartilhar isso com vocês é tremendo Sabe por quê? Porque Deus tem levantado a geração cheia do poder da presença de Deus para pôr por terra, querido cadeias espirituais correntes espirituais Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém? Amém? O Senhor tem levantado um povo diferente é um povo que tem compromisso com a palavra de Deus com a presença de Deus não com os moldes do mundo, sabe? Um povo que não está preocupado com vendagem de CD não é? Com fama nada disso Nós estamos aqui e para nós é realização porque nós somos o cumprimento da palavra de Deus nessa localidade em Cape Cod Sabe, não é mérito nosso mas é tudo através da graça do Senhor Jesus Cristo Sabe, é a mesma coisa que Ele tem feito Ele quer fazer através de cada um de nós você crê nisso? Amém? Então adora o Senhor junto com a gente Amém? 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 Adore conosco, declare O Espírito de Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados Ele me apure a curar os quebrantados de coração E a proclamar libertação aos cativos O Espírito de Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração Proclamar a libertação aos cativos Quebrem-se as correntes, caiam as cadeias Que a unção de Deus flua neste lugar Quebrem-se as correntes, caiam as cadeias Que a unção de Deus flua neste lugar Que a unção de Deus flua neste lugar O Espírito de Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados Ele me ungiu a curar E a proclamar a libertação aos cativos Quebrem-se as correntes, caiam as cadeias Que a unção de Deus flua neste lugar Que a unção de Deus flua neste lugar Quebrem-se as correntes, caiam as cadeias Que a unção de Deus flua neste lugar E em lugar de vergonha Verás luta honra com mais tribulação Alegria eterna em lugar de vergonha Verás luta honra com mais tribulação Alegria eterna Liga a sua voz como voz de trombeta e declare Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias E a unção de Deus flua neste lugar Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias Quebraram-se as correntes, caiam as cadeias Caíram as cadeias, e a unção de Deus está neste lugar. Amém. Nós temos o prazer hoje de convidar o pastor André a trazer uma palavra aos nossos corações. Você pode se assentar neste momento. Amém. Faz o Senhor, igreja. É um momento de alegria, né? Eles me chamaram para trazer uma palavrinha, mas acabaram que falaram quase tudo que eu ia falar. Mas é uma alegria a gente estar na presença do Senhor. A gente poder ver as maravilhas, ver as promessas de Deus se cumprindo neste lugar. A gente, quando a gente chega às vezes na presença de Deus, a gente acha que nós devemos ser perfeitos. Que nós devemos conhecer, que nós devemos ser realmente alguém, vamos dizer, digno. Que a gente deve se achar digno perante Deus. Mas no dia 15 de agosto do ano de 2004, foi 13 pessoas, né pastor? Hã? 16? 16 pessoas começaram o trabalho no Cape Cod. Dentre essas pessoas não existiam pastores formados em teologia. Dentre essas pessoas não haviam pessoas aos olhos humanos preparadas. Tanto que pessoas olhavam para essas pessoas e diziam, quem são eles? Isso não vai virar, isso não vai vingar. Isso não vai acontecer. Mas Deus tinha um propósito na vida dessas pessoas. Deus tinha escrito a palavra de Deus no Salmo 139. Diz que antes que algum dia se fosse em nossas vidas, Deus já sabia todas as coisas. Deus já tinha escolhido aquelas pessoas para começar um trabalho aqui no Cape Cod. Um trabalho que Deus iria abençoar, uma visão que Deus tinha. Uma visão que foi entregue a esse grupo de pessoas. Algumas pessoas já não estão com nós mais. Algumas pessoas foram embora. Outras pessoas chegaram. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus está agindo em algo, ninguém pode impedir. E o propósito que Deus tinha na igreja. E o propósito que Deus tinha para aquelas pessoas, está se cumprindo e vai se cumprir. E a pastora Azale e o pastor Marcelo tiveram um sonho. Deus entregou a eles uma palavra dizendo, esse ministério é um ministério que vai gravar um CD. Eu depois de alguns meses que começou a igreja, eu entrei na igreja, eu vi, eram apenas o Lucas, era uma criança. Era um menino, o Lucas era um menino. A Gisele, a Marjorie, o pastor Marcelo. Eram todos, ah, eu não vou falar nada porque você já olhou alguma cara. Eram apenas pessoas que a gente olhava e dizia, é um grupo de louvor na igreja. Mas será que eles vão ter chance de gravar um CD? Mas meu querido, o importante é saber que Deus, Ele preparou, Ele, Ele, como se diz a palavra, Ele capacitou. Quando Deus chama, meu querido, quando Deus chama você para o trabalho, como chamou a eles, Deus é quem capacita. A obra é dEle. A obra é dEle. A gente vê quando Jeremias, a gente vê ali em... Só vou dar um comecinho nessa palavra até, tem a música da Marjorie, que ela canta nesse CD. Diz assim lá em Jeremias, no capítulo 1, do verso 4 ao 9, diz assim, Assim veio a palavra do Senhor dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, ah, Senhor Jesus, ah, Senhor Jeová, desculpa, eis que não sei falar porque sou apenas uma criança. Eu olho para vocês e vejo quantos de vocês, naquele momento, não dizem, mas Senhor, um CD? Como pode acontecer um CD? Como o profeta disse aqui, mas Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus respondeu assim para ele, Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus é contigo, Deus é com esse ministério, Deus é com o dimensão das águias, e não se preocupe, não se preocupe, porque onde Deus enviar vocês, vão. O que Deus dizer para vocês dizerem, digam, porque vieram profetas nessa igreja, e ministraram sobre a vida deles, que eles iriam aos quatro cantos dessa terra. E para a honra e glória de Deus, quando começou, poucas pessoas tinham documento, hoje quase todo ele já tem documento. E isso é uma promessa de Deus, e os que não tem, virão a ter, porque é promessa de Deus. E vocês vão sair aos quatro cantos dessa terra, porque é a promessa de Deus. Não se preocupem com o que vai acontecer, não se preocupem pelas barreiras que vão acontecer, porque Deus deu o sonho, e Deus é aquele que cumpre o sonho. José, ele recebeu um sonho, e ele passou por dificuldades, ele foi vendido pelos irmãos, ele passou tempo em cova, ele passou um momento na escuridão, onde ele não tinha ninguém, mas Deus estava com ele. Há momentos da vida da gente, que a gente acha que nós estamos sozinhos dentro de um buraco, dentro de um lugar, onde quem nós amávamos nos deixou, mas Deus está conosco. A Bíblia diz que, mesmo que sua mãe, aquela que te gerou, chegasse a esquecer de ti, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquecerá a promessa que Ele tem para vocês. Agora o que vocês têm que entender, é que, com todas as dificuldades, com todas as barreiras, com todos os desânimos, que nós somos humanos, nós temos desânimos, nós temos, às vezes, altos e baixos na nossa vida, tem hora que nós estamos na montanha, mas tem hora que a gente está no vale. Mas em tudo, vocês têm que entender, que Deus tem um propósito para a vida de vocês. Deus tem um propósito. E nessa música, nesse CD, como eu comecei falando, a Margem falou a respeito dessa música do profeta Jeremias, eu não sei se na questão foi do profeta Jeremias, mas encaixa no profeta Jeremias. Foi, né? Eu não sabia a revelação. E vocês foram chamados, e vocês foram chamados por um que pode sustentar vocês. Em todo momento de dificuldade, vocês se achegam a Ele e dizem, Senhor, está difícil, mas eu vou em frente. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque os que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. Então esperem, Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, esperem no Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças. E Deus chamou vocês realmente, para como a gente viu que está lá em Isaías 61, diz assim, o Espírito do Senhor, como vocês cantaram, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Deus enviou vocês para que fossem quebrados barreiras, para que fossem restaurados vidas de pessoas. Eu creio que quando vocês começarem a ministrar, como já aconteceu hoje, Deus tem sarado, Deus tem curado, Deus tem quebrado pessoas que têm vivido num julgo de Satanás. E essa é a palavra do Senhor, Ele chamou vocês, Ele chamou o Ministério Dimensão das Águias, para pregoar um novo ano, um ano de salvação, um ano de restauração, um ano que realmente vai trazer aquelas pessoas que vivem em escuridão para a luz, para isso que vocês foram chamados. Creia no Senhor Deus, a Bíblia diz, creia no Senhor Deus e confia nele e o mais Ele fará. Só faça isso, confie nele, confie nele. Deus tem suprido, Deus tem carregado, Deus tem levado vocês. Se vocês voltarem um pouco atrás e ver como foi o começo, o que vocês cantavam da forma que vocês cantavam, o que vocês cantam hoje. É honra e glória para vocês? Não, é honra e glória para Ele. Porque o trabalho é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, é tudo para Ele. A Bíblia diz, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós, eu, e eu creio que toda a igreja, se alegra de poder ter vocês como pessoas abençoadas. Pessoas que têm começado e pessoas que vão até o fim, porque eu creio que Deus, Ele vai terminar a obra que Ele começou na vida de vocês. Isso é promessa e promessa e fiel é aquele que prometeu. Então eu queria agradecer a vocês. Eu queria agradecer pelo Ministério de Menção das Águias, por vocês estarem firmes, por vocês estarem confiando em Deus. Para vocês colocarem todas as fraquezas diante do altar e Ele vai sustentar vocês. Essa é a promessa de Deus. Hoje é um dia, como eu disse, um dia de alegria. Que a promessa de Deus está se cumprindo. A promessa de Deus está se cumprindo. E tem muito mais, e vai ter muito mais. Eu creio que tem muito mais, porque a palavra diz que o melhor de Deus ainda está para vir. O melhor de Deus ainda está para vir. A gente tem falado nos cultos, o melhor de Deus ainda está para vir. O que Deus começou na vida de vocês, Ele ainda não terminou. Porque nós temos muitas vidas, muitas vidas a ganhar nesse lugar. E como veio profetas aqui e disseram que vocês vão aos quatro cantos do mundo, vocês vão e vocês vão ganhar vidas nesses lugares. Essa é a palavra que eu tinha para dizer para vocês. E que Deus continue abençoando e fortalecendo esse ministério a cada dia. O homem carnal, ele precisa se levantar para guerrear, mas o homem espiritual, ele ganha uma luta de joelhos. Então se coloquem na presença de Deus de joelhos. E Deus vai exaltar o nome de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Certamente essa palavra falou muito aos nossos corações. Nós somos muito gratos ao Senhor. Eu queria chamar aqui à frente, junto comigo o pastor Fábio, a Gabriela, a pastora Ana. São as líderes desse ministério com a gente. E sempre amados em toda conquista. Sabe, o reino de Deus, as coisas que nós conquistamos no reino de Deus, é através da união. É através de darmos as mãos e fazermos a obra juntos. Sermos um. Andarmos em acordo. Sabe, nada disso poderia ser feito ou acontecer se não fosse pela contribuição fundamental de várias pessoas. Além das meninas do Ministério de Dimensão das Águias com Dança. As meninas. Tem algumas pessoas que foram fundamentais e especiais demais para que essa obra se realizasse. Então a gente gostaria de, nesse momento... Você pode acender a luz aqui, Dan, por favor? Ler, agradecer as pessoas que, de uma forma ou de outra, foram fundamentais para que o trabalho se realizasse aqui. Então, uma das partes do CD é que nós dedicamos aos agradecimentos. E aí vai. Nós, do Ministério de Dimensão das Águias, agradecemos imensamente a todos que acreditaram neste sonho. Que, em primeiro lugar, nasceu no coração do nosso Deus. Mais uma vez, a fidelidade do Senhor nos surpreende. E nos enche de encorajamento para podermos prosseguir nessa caminhada. Agradecemos aos nossos amados pastores e pais. Pastores Marcelo, Isale e Prete. Vossas orações e conselhos nos servem como fonte de inspiração e perseverança no Senhor. E em seu chamado para as nossas vidas. Amamos muito vocês. A todas as nossas companheiras de guerra, do Dimensão das Águias, adoração com danças. Vocês são parte de nós. Aliás, nós somos um. Obrigado por compartilharmos em adoração o que Deus tem feito em nosso meio. We love you, girls. Agradecemos de forma muito especial a nossa amada igreja IPR Cape Cod. Que é a nossa casa, lugar de comunhão e de bênção onde somos alimentados sempre. A nossa liderança em geral, os amigos pastores, presbíteros e a todos que servem conosco nessa obra santa. Nosso agradecimento a pastora Rosi, não sei onde é que ela está aqui. Aqui na frente. Estou tão nervoso, pastora. Estou nem vendo. Toda essa beleza me ofuscou aqui agora. É o Ministério de Intercessão. Suas orações nos serviram de cobertura e respaldo espiritual para esta obra se realizar, pastora. Obrigado por estarem na brecha, sempre. Agradecemos ao amigo mais que especial. Que não sei se vai estar transmitindo, mas com certeza ele vai assistir depois. É David Killam. Sem palavras para agradecer a sua gentileza, a generosidade e a visão de reino. É uma honra ter você nesse mais novo projeto. Ao amigo Júnior Dantas, um grande irmão e companheiro à distância. Que viabilizou essa junção do Ministério Paixão, Fogo e Glória e o nosso. Muito obrigado, meu irmão. É uma pessoa que mora no nosso coração também desde o primeiro trabalho, né pastor? O nome dele é Ildeo Rosa Júnior, o Ju. Ju, eu queria chamar você aqui à frente agora. Vem cá. Pode aplaudir, é uma benção. Honra quem merece honra. Glória a Deus. Pessoal, o Ju é um companheiro, é um amigo que está com a gente desde o primeiro... Vem aqui, Ju, sobra aqui. É porque ele é baixinho, então... Mas esse é um homem de Deus que eu fiz questão de chamá-lo aqui hoje e agradecer você pessoalmente. Você é uma benção. Obrigado mesmo pela sua dedicação aos seus toques geniais. Eu botei aqui, ó. You rock. You rock. Então eu queria te entregar o CD. Agradeço. Glória a Deus. Sabe, queridos, isso é reino de Deus. O Ju faz parte de outra igreja. É uma benção na igreja dele. É um ministro de Deus. Ministro de louvor. Mas quando se diz respeito a reino de Deus, não existe placa de igreja. Nós todos fazemos parte de um corpo. Corpo de Cristo Jesus. É uma felicidade poder contar com o Ju nesse projeto também. E por finalmente, as nossas famílias, esposas, filhos, né? Pela compreensão e por estarem sempre conosco nessa mesma visão. Vocês são nossas estruturas e forças aliadas nesta aventura que é atender ao índice do Senhor. Amamos demais todos vocês. Engrandecemos a Ele, que é a razão e o motivo mais importante de existirmos. E sermos instrumentos em Suas mãos. Nosso Rei eterno amado de nossas vidas. A quem todo este louvor é dedicado. Unindo-se ao da multitude de anjos e adoradores espalhados por todos os continentes, nações e cidades. Esperamos em Ti, Jesus. E somente em Ti confiaremos. Seremos sempre gratos a Ti. Com uma adoração na dimensão das águias. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E o pastor Fábio aqui. Bom, nós gostaríamos de chamar o pastor e a pastora. Nós gostaríamos de entregar esta placa. Em nome do ministério. Porque nós sabemos que nós somos frutos de vocês. Vocês são os nossos pais espirituais. E esse ministério deve ser vocês. O que eu posso dizer? Obrigado. Aplausos. 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 Tem que desenrolar aí, pastor. Foi todo um preparo aí. O pastor tem o mistério do nó. Sabe? Jesus é a terceira dobra. Então é bem difícil de se romper. É. Aqui tem várias. O pai, o filho, o espírito. Tem tudo aí. Essas dobras. Gente, faz parte, viu? Isso aí a gente não combinou, não. Vai estar todo mundo de costas para você. Um nó aqui. O bom, pastor, é essa unha de gel. Que é dura, né? Acho que é de gel. Essa aqui é real. É real. É a unha dela de verdade, pessoal. Não é de gel. Olha só que legal. Agora chegou a tesoura. Vai, gente. Legal. Glória a Deus. Tadinha delas. Vamos deixar ela sair na foto também. Tanto fresh. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez. Thank you, guys. Pode aplaudir. Pessoal, nós preparamos um vídeo a respeito de como foi o processo de gravação do CD. Muita gente que questionou o tempo. E a gente quis fazer o máximo para que ficasse interessante para você ficar inteirado de como foi. Para que tudo concorresse para esse dia de hoje. Para que nós estivéssemos aqui compartilhando com vocês a alegria de comemorarmos essa ocasião tão especial. Tá no jeito aí, Dani? Obrigado. Enjoy. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui em nome do Ministério de Dimensão das Águias para compartilhar com vocês a respeito de como foi o processo da gravação do mais novo projeto Ministério de Dimensão das Águias Quebrem-se as Correntes Eu estou muito satisfeito, muito alegre e grato ao Senhor por estar aqui nesse momento e queria compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, ao coração de vocês no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, em que Jó responde ao Senhor Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Nós temos caminhado já há sete anos, nascemos juntos com a igreja e temos visto os planos, os propósitos de Deus se cumprindo nas nossas vidas em cada aspecto, em cada detalhe, o Senhor tem sido fiel e a realização desse mais novo CD só nos vem confirmar que o nosso Deus Ele tem confirmado a obra das nossas mãos, Ele tem sido fiel durante esses sete anos e o que gira em torno do número 7 é bem interessante porque no dia 7 de setembro de 2007 nós lançamos o nosso primeiro CD estamos com esse ministério há sete anos, nascemos com a igreja há sete anos e é interessante que sete são os dias da semana, sete são as notas musicais, sete são as lâmpadas no castiçal, no tabernáculo e você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui nada, não tem nada a ver na verdade, mas é interessante que o número 7 representa a perfeição do Senhor e nós temos visto que Deus tem sido perfeito em todas as coisas em tudo que Ele tem colocado diante de nós para ser feito Ele tem providenciado as pessoas, Ele tem capacitado os nossos talentos os dons que Ele tem entregue em nossas mãos isso é um motivo de muito júbilo e alegria nós queremos hoje compartilhar um pouco de como foi esse processo e como se deu a gravação do CD e compartilhar com vocês alguns detalhes algumas das imagens de bastidores e espero que você, da mesma maneira que nós fomos tocados e abençoados com cada canção quando veio direto o trono de Deus aos nossos corações vocês também possam ser abençoados e edificados com esse louvor na dimensão das águias então falando um pouco a respeito do processo de gravação do CD que durou um pouco mais de 2 anos e 3 meses desde a composição das canções até a masterização que é a parte final do CD Deus se mostrou fiel em cada aspecto desde a aquisição do equipamento até as pessoas que se achegaram a nós que o Senhor colocou no nosso caminho para que facilitasse o processo a nossa igreja presteriana renovada, Cape Cod que tem sido abençoadora para esse ministério tem sido um suporte para nós os pastores e todo o corpo de Cristo que forma aqui conosco essa obra maravilhosa nós agradecemos tremendamente e Deus se mostrou fiel em todos os aspectos cada passo da gravação do CD para que hoje a gente pudesse apresentar esse produto para vocês que eu creio que é mais que um produto mas é algo que realmente veio do coração de Deus através das nossas vidas para que você fosse edificado você fosse abençoado e eu queria falar um pouco a respeito de cada canção individualmente de como que Deus fez como que Deus trouxe aos nossos corações para que hoje você pudesse abençoar o seu coração quebra-se as correntes que é a canção que dá título ao CD é uma canção muito especial para nós porque ela nasceu durante um dos cultos de libertação que cada quinta-feira nós temos testemunhado que Deus tem feito através do poder da palavra da adoração e como Deus tem restaurado os lares tem trazido cura física na alma das pessoas e essa canção reflete um pouco de uma ministração espontânea que nós tivemos aqui na presença de Deus que fomos movidos pelo Senhor a ministrar que cadeias espirituais correntes espirituais caíssem por terra e esse coro veio ao nosso coração naquele momento espontâneo de adoração a Deus e mais tarde em um dos ensaios do ministério o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração Isaías 61 que fala sobre quando o Espírito do Senhor estava sendo derramado sobre Jesus e que sobre Ele havia unção para libertar os cativos e que essa unção mais tarde é comissionada para aqueles que creem para aqueles que são testemunhas fiéis do Evangelho a levar essa libertação aos corações das pessoas, enfim, das nações então essa canção tem a ver com isso bom, pelo menos para mim eu creio que o ministério também foi um desafio que a gente começou a gente não tinha um estúdio montado ainda a gente estava montando algo adquirindo materiais e a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente queria tinha algo em mente e a gente pôde ver que a cada a cada gravação Deus acrescentava algo novo a gente começou com algo e no final Deus nos presenteou com algo melhor ainda como Deus faz a gente chega com a nossa vontade com o desejo do nosso coração e Deus nos capacita então para mim foi uma honra fazer parte desse trabalho ser um instrumento de Deus ser um instrumento na mão de Deus e o que nós esperamos é que este CD, essas canções venham impactar a vida de vocês como está impactando a nossa vida porque não é simplesmente uma gravação não é simplesmente um processo mas é algo tremendo da parte de Deus é um presente de Deus e isso traz uma alegria muito grande aos nossos corações Fogo de Sua Glória é uma canção que fala a respeito do sacrifício vivo que nós devemos ser na presença de Deus e foi uma canção que veio aos nossos corações num momento de adoração num momento íntimo de louvor a Deus no secreto e fala a respeito disso de nós deixarmos arder os nossos corações na presença de Deus como sacrifícios vivos e clamar para que o fogo da glória de Deus esteja sobre as nossas vidas diariamente que as águas do Senhor possam jorrar do nosso interior representando aí sim o Espírito de Deus como diz lá em João que daquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas então ela tem a ver com essa palavra a respeito de deixar fluir os rios de Deus a presença de Deus e deixar arder o fogo da glória do Senhor sobre o seu coração a cada dia nesse CD eu vou estar cantando igual vocês vão estar vendo a canção Sare essa terra e enquanto eu fui gravar essa música Deus trabalhou muito na minha vida para que eu estivesse também intercedendo pelas nações tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e que você também comece a interceder pela sua nação o lugar onde está te abençoando e que Deus possa falar na sua vida através desse CD através de todas as músicas assim como ele também nos abençoou com cada música Sare essa terra foi uma das canções que primeiro veio à mente quando pensamos nesse trabalho só que é uma canção que já faz um tempo que nós tínhamos composto e que ao longo do processo quase não entra na composição desse CD mas o Senhor tem confirmado que esse era o momento para essa canção é um clamor do povo de Deus a igreja do Senhor para que o Senhor Sare realmente a terra como um todo as nações as cidades as suas regiões então é um clamor a Deus para que esse último momento essa última instância da igreja aqui na terra possa trazer realmente o testemunho de quem Jesus é para as nações para as pessoas para as famílias nas igrejas e ela fala sobre isso no final dessa música é um clamor a Deus dizendo Maranato ora vem Senhor Jesus que remete ao fim dos tempos que nós sabemos que o noivo já está a porta para ir buscar a sua igreja então nós estamos muito felizes de poder compartilhar mais esse momento que vivemos na presença de Deus com você e que esse também venha a ser o seu clamor seja na sua igreja na sua casa na localidade onde você serve na sua igreja que esse possa ser o clamor da igreja da noiva que Jesus vem buscar nesses últimos dias a gravação desse nosso segundo CD eu creio que Deus tem algo muito grande a realizar tanto nas nossas vidas quanto na vida de vocês que vão estar ouvindo sendo abençoados pelas músicas foi um trabalho difícil demorado foram muitas lutas mas a recompensa tem sido grande Deus tem sido fiel nas nossas vidas e eu creio que você também vai ser grandemente edificado através de nós por Deus através das nossas vidas Somos Um é uma canção que fala sobre a unidade de andarmos como um só com Jesus e foi uma canção que nós compomos pensando a respeito da oração que o Senhor Jesus fez a respeito dos crentes então ele fala assim minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um Pai como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste isso é Jesus falando no Evangelho como escreveu João capítulo 17 versículo 20 no versículo 22 ele diz deles a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim que eles sejam levados a plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste então essa é a mensagem de Jesus para a igreja para o seu povo e essa canção fala sobre isso sobre essa unidade que se nós andarmos como um na verdade não há nada que possa nos deter nada que possa nos impedir e nós estamos habilitados através do amor a vencer qualquer barreira seja ela o rancor a angústia a tristeza então que você possa ser movido por essa canção que fale ao seu coração que nós venhamos realmente verdadeiramente sermos um em Cristo assim como ele é com o Pai a música que eu canto nesse CD é Onde For Es Vou e o Senhor tem me presenteado com essa canção e no processo da gravação Deus falou muito ao meu coração e realmente aquilo que eu estava cantando e gravando era o que eu estava sentindo no meu coração eu quero fazer aquilo que Deus quer falar somente aquilo que Deus quer que eu fale e que essa canção possa abençoar a sua vida e a sua casa em nome de Jesus Onde For Es Vou é uma versão em português da música Where You Go I Go do Jesus Culture e é uma canção que fala a respeito de como Jesus foi movido pelo Espírito o Espírito Santo de Deus em tudo que ele fez em cada momento do ministério dele em cada momento que ele foi usado com cura com libertação ele estava sempre conectado ao Pai porque ele é Deus e isso ele nos mostrou ele deu testemunho de como devemos agir quando movidos pelo seu Espírito quando fizermos qualquer coisa no nosso ministério na nossa casa temos que ser movidos pelo Espírito de Deus para realmente refletir aquilo que ele é a sua glória o amor de Cristo o amor do Pai às pessoas então essa canção fala sobre isso que nós devemos ser totalmente impelidos movidos pelo Espírito de Deus em tudo que nós façamos ela fala que onde o Senhor for nós iremos o que o Senhor disser é isso é o que nós falaremos aquilo que o Senhor orou é isso que oraremos então tudo é andar estar em conformidade com a palavra de Deus com aquilo que o Senhor quer que nós executemos aqui na terra sendo verdadeiros testemunhas desse evangelho das boas novas a todas as nações para mim hoje é um dia feliz na minha vida e eu queria dizer que foi uma bênção ter terminado esse projeto do segundo CD e espero que realmente esse CD possa estar as canções desse CD possam colocar o coração de vocês Em Tuas Mãos é uma canção que já tem acompanhado o Ministério há um tempo ela fala justamente a respeito de nos entregarmos ao Senhor confiarmos em todos os momentos na fidelidade do Senhor no cuidado de Deus a palavra nos diz que Ele é refúgio e fortaleza o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia então deixar nossas vidas nas mãos do Senhor é um sinal de confiança que nós descansamos no Seu cuidado e na Sua vontade que é boa agradável e perfeita para as nossas vidas a canção escondida em Ti ela nasceu de um momento muito íntimo com Deus de oração e de adoração que o Senhor nos despertou a noite para estarmos orando e adorando a Deus e essa letra veio ao nosso coração falando a respeito de de nós elevarmos nossos olhos para os montes de onde nos vem o socorro isso nos remete a olharmos sempre para o alto para Deus que é o autor e consumador da nossa fé e naquele momento eu peguei o violão e comecei a dedilhar alguma melodia e escrever alguma coisa a respeito disso de estarmos com os nossos olhos fitos em Deus no momento da angústia no deserto no momento que nós nos sentimos só e depois no ensaio trouxe essa canção para nós ensaiarmos o que seria a canção então o pastor Wallace começou a dedilhar a mesma melodia sem saber de nada e naquele momento eu vi que Deus estava nesse mistério e a gente começou a escrever este salmo ao Senhor e colocar em forma de canção essa oração a Deus mesmo que a esperança aparentemente nos fuja aos olhos mas nós sabemos que em Deus que está acima do limite da nossa visão do limite daquilo que os nossos olhos podem ver Deus tem a saída tem o escape e tem sempre a mão estendida para nos dar refúgio e fortaleza nele a canção You Chose Me ela foi tirada de referência de Jeremias em Jeremias 1.4 Deus chama a Jeremias e Jeremias começa a questionar Deus ele fala Senhor mas eu sou muito novo e Deus fala para ele eu vou te fazer um profeta das nações e Jeremias fala não Senhor eu sou ainda muito novo como que isso pode ser e Deus fala Jeremias eu escolhi no ventre da sua mãe eu já tinha escolhido você profeta para as nações e essa música Deus deu para mim na verdade quando eu tinha 17 anos e profetas chegavam para mim e falavam eu vou te fazer um profeta para as nações e eu falava Deus mas eu sou tão nova como que isso pode acontecer e hoje eu vejo que Deus ele está sim fazendo as cumprindo as obras dele na minha vida mas então o tempo de Deus não é o nosso tempo e que você também você possa estar entendendo isso na sua vida que Deus tem algo para a sua vida mas o tempo dele que ele quer te abençoar então só se coloque na presença dele e fala Senhor eis-me aqui eu quero só fazer a sua obra bom primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de ter trabalhado esse projeto do CD foram aí pouco mais de dois anos e foram muitas experiências muitas coisas que aconteceram desde a construção do do estúdio e foram tantas coisas assim para a gente ir aprendendo mas que no final valeu a pena Deus como hoje estamos aí com o CD pronto daqui a pouco vocês vão estar com certeza comprando escutando e espero que vocês gostem do CD Be Lifted High é uma canção que que eu tenho muito prazer em falar sobre ela porque o Senhor trouxe a canção ao meu coração de uma maneira muito especial e é uma canção em inglês é uma das primeiras canções em inglês que nós escrevemos e fala justamente disso de erguer exaltar o nome do Senhor e quando eu escrevi essa canção e nós estávamos no processo de gravação me veio em mente nosso grande amigo aí parceiro David Kinlan que tem estado conosco com a nossa igreja desde o primeiro aniversário da igreja esteve aqui e foi canal de bênção para as nossas vidas para o nosso ministério liberando essa unção né de adoração só vindo mesmo confirmar aquilo que Deus já tinha trazido aos nossos corações e enviei essa canção para ele e ele gostou e falou ao coração dele ele se dispôs a vir aqui gravar essa canção com a gente então mais uma vez eu vi a mão do Senhor agindo aí em nosso favor e vendo que Deus realmente tem confirmado a obra das nossas mãos e é um prazer muito grande é uma honra ter esse homem de Deus nesse projeto com a gente um coração abençoador um coração que faz a obra do Senhor sem questionar totalmente doado na presença de Deus então a gente tem muito que louvar ao Senhor por essa parceria por essa canção que com certeza vai tocar o seu coração e vai ser um canal de bênção para a sua vida a melhor parte de poder ter participado da gravação desse CD foi justamente provada a bondade do Senhor para conosco isso me faz lembrar de Salmos 34, 8 que nos convida justamente a ver como o Senhor é bom nós testemunhamos a fidelidade de Deus para conosco na elaboração das músicas dos acordes dos arranjos em tudo nós temos visto a bondade do Senhor para conosco o que me faz também lembrar do Salmo 37, 4 que diz que deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração e eu gostaria para terminar deixar uma palavra do Senhor para todos os integrantes do Ministério de Menção começar pelo Lucas Wally Gilcinho Daniel Pastor Wallace Pastor Marcelo Marjorie Gisele Juliana Agarie Pastor Ana e a todas as meninas da dança que tem nos acompanhado nos momentos bons e difíceis que está em 2 Pedro 1,10 que diz o seguinte portanto irmãos empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês do Ministério e a nossa igreja é mais uma vitória de Jesus para a nossa igreja somos o Ministério de Defensão das Águias estamos aqui com o Pastor Lorenzo e eu queria perguntar com você, pastor. Como o ministério tem sido bênção na sua vida? De que maneira você tem sido tocado e abençoado através das canções? Será que você pode compartilhar um pouco com a gente sobre isso? Bom, eu vou dizer que eu comecei junto com o ministério de dimensão das águas quando eu vim para a igreja já existia a dimensão das águas, mas eu cresci junto com a dimensão das águas eu vi como que Deus tem trabalhado neles ministerialmente como Deus tem usado eles com curas, com salvação de almas e esse ministério é uma beça, não só para mim como para a igreja toda Eu queria falar que o ministério de dimensão das águas para mim tem sido muita bênção desde quando eu não era membro da igreja o que me atraía mais para a igreja era o ministério que eu acho tremendamente abençoado eles são bênção e o que eu acho mais interessante é que tem muita unção não são simplesmente cantores mas são adoradores realmente de coração e de verdade, eu acho que isso é o que o Pai realmente procura e eu espero que esse seja o segundo de muitos outros CDs em nome de Jesus O que dizer da dimensão das águas? Eu acredito que são os verdadeiros levitas da casa do Senhor eu me sinto muito tocada pelas canções e eu vejo que eles têm uma visão acima exatamente como diz o próprio CD dimensão das águas quando você vê as coisas do alto e Deus tem dado esse tipo de visão e uma das canções que me toca muito quando David Killam canta junto eu vejo essa canção como uma canção para nações e eu espero em Deus que esse CD venha a atingir justamente as pessoas que precisam que as correntes sejam quebradas vidas sejam transformadas e que pessoas possam ser curadas através das canções porque é muitas vezes assim que eu me sinto quando eu sou no corpo, na presença do Senhor na casa do Senhor junto com o corpo de adoração Bom, pra mim é uma honra estar falando do Ministério de Dimensão das Águas porque desde que eu cheguei na igreja desde a primeira vez que eu fui eu fui totalmente impactado por esse Ministério a forma com que eles adoram ao Senhor é realmente inspirador sempre me inspirou a buscar mais a Deus e eu sempre me lembro da primeira vez que eu entrei na igreja que era num culto que nem tinha sido na IPR mesmo tinha sido numa igreja americana e eles estavam adorando ao Senhor e eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar e estava uma situação até constrangedora pra mim porque eu tentava esconder, mas não dava porque foi a primeira vez que eu tive um encontro pessoal com a presença de Deus e eu até me emociono quando eu vou falar disso porque a minha vida foi mudada minha vida foi transformada e eu admiro muito cada um de vocês eu sei que cada um de vocês são adoradores com excelência que vocês são verdadeiros levitas ao Senhor eu louvo a Deus porque eu sempre vi vocês firmes trabalhando na obra do Senhor sempre focados na visão do ministério na visão que Deus, Deus deu pra vocês eu amo vocês fundo no meu coração Deus abençoe eu quero louvar a Deus pela vida do Dimensão Deus ter usado isso tremendamente nas nossas vidas nós temos visto a unção de Deus sobre a vida deles eles têm conseguido levar a igreja em adoração nós temos, toda vez que nós entramos na igreja através do louvor do Dimensão nós temos olhado o reino de Deus com outra dimensão nós temos subido, como as águias têm subido eles têm nos levado aos céus e eu quero deixar uma palavra pro ministério vocês continuem com a sanção que o Senhor possa acrescentar a cada dia na vida de vocês vocês têm muito ainda pra prosseguir muito a alcançar o Espírito Santo de vocês acrescentem dia após dia que vocês possam abrir a boca de vocês aonde Deus colocar vocês pra abençoar vidas pra resgatar vidas pra levar as pessoas a adorarem ao Senhor porque Deus chamou a cada um de vocês pra fazerem a diferença nessa terra não aceite um não de Satanás não aceite barreiras na frente de vocês mas sim olhem para os céus porque é do céu que vai vir o socorro a providência, a provisão de vocês é uma nova fase eu creio que esse cedeu uma divisão de águas pra você uma divisão de águas e Deus está levantando a cada um de vocês pra que vocês possam mostrar pro mundo qual é a visão que realmente Ele quer que um adorador esteja que você possa andar em dimensão de águias neste momento dimensão das águias pra começar a falar é algo tremendo foi algo que só nos leva a adorar mas como também restaura nos liberta é exatamente assim uma adoração mesmo que vem sendo trazida lá do trono de Deus a minha vida foi transformada hoje eu estou dentro da igreja graças a esse ministério que é o Dimensão das Águias eu agradeço muito e vou estar sempre orando e torcendo pelo sucesso deles e que vidas e vidas venham se render aos pés através desse maravilhoso grupo que é o Dimensão das Águias Deus abençoe eu louvo a Deus pela vida de cada um do Dimensão das Águias pela maneira que tocou e toca a minha vida o tempo que eu estou na igreja pelo louvor pelas ministrações e eu quero pedir muito a Deus por eles e que eles continuem seguindo esse caminho mais um CD e eu agradeço agradeço a Deus pela vida deles e louvo pela vida de cada um deles todos são lindos eu tenho 4 anos de convertida meu nome é Valusa e o que mais me toca aqui nessa igreja é o ministério de louvor porque cada dia que eles trazem o louvor à igreja toca muito o meu coração pela sinceridade pelo carinho que o ministério de louvor usa pra cantar pra louvar o Senhor e eu louvo a Deus por estar nessa igreja eu louvo a Deus por estar sendo edificada cada vez que o ministério de louvor traz pra gente o louvor na igreja e é com o meu coração aberto mesmo que eu falo que eu oro oro e oro por esse ministério porque eu tenho certeza e eu tenho fé que eu ainda vou ver esse ministério abençoar muita gente que eu tenho fé mesmo no fundo do meu coração porque através do louvor eles falam demais do meu coração e por isso eu estou aqui hoje pra deixar o meu amor e o meu carinho por esse ministério que é um ministério que edifica muito a minha vida e eu peço a Deus pra estar cada dia cada dia levantando mais esse ministério que através da vida deles eles venham ganhar nação em nome de Jesus eu profetizo isso na vida deles e aqui eu deixo o meu carinho e o meu abraço e o meu amor especial para o ministério de mensagem vocês pela paciência obrigado queria chamar o pastor Marcelo o pastor Azale o pastor Fábio mais uma vez nós vamos fazer algo simbólico aqui que é consagrar esse CD ao Senhor aquele CD ali que está naquela posso pegar lá esse CD aqui pessoal foi o primeiro CD assim que saiu da caixa e a gente quis fazer esse ato profético como uma primícia ao Senhor nós queremos consagrar ele ao Senhor e pediu o pastor Marcelo o pastor Azale que faça essa oração amém queridos esse na realidade esse CD ele já foi consagrado ao Senhor quando ele chegou nós já tiramos ele ele já foi consagrado a Deus mas nós vamos fazer nós vamos estar agora novamente fazendo como um ato simbólico a Deus amém apresentando ele novamente como vocês como testemunha daquilo que nós estamos fazendo amém eu gostaria de convidar você a estender as tuas mãos aqui pra frente e nós vamos estar orando e apresentando ele esse CD ao Senhor consagrado a ele a primícia a Deus ó Pai em nome de Jesus nós apresentamos esse CD a ti Senhor como primícia Senhor a ti meu Deus porque é para o Senhor a honra pertence a ti a glória pertence a ti e como foi falado Senhor para que através dos louvores e da adoração vidas venham ser tocadas vidas venham ser abençoadas libertas saradas e salvas meu Pai em nome de Jesus e que esse louvor Senhor desse CD possa correr Senhor os quatro cantos desta terra cumprindo a palavra profética do Senhor em nome de Jesus recebe Senhor em nome de Jesus amém e amém você pode aplaudir o Senhor ok pessoal o seguinte Dani solta uma música aí bem legal um fundo musical aquele é o seguinte pessoal embaixo aí da sua cadeira de cada cadeira aí não pode agora não pode eu estou olhando você vê as cabecinhas sumir em algumas cadeiras aí foram colocadas três cadeiras três então é ah gente não são três CDs que vão ser entregues aqui quem tiver com papelzinho aí embaixo você vai pegar esse papelzinho pode procurar vir aqui na frente ler o versículo o papelzinho é cor de rosa lilás desculpa é que eu sou daltônico olha sei mas saiu sim mas vem pra cá vem pra cá vem vem coisa boa aí Deus é bom vamos aqui na ordem né tudo com ordem da essência né fica aqui meu chará aí então é o seguinte o Edu foi o primeiro contemplado aí com esse CD e Edu lê pra gente o título dessa canção e onde está isso aí na Bíblia porque tem gente que às vezes acha que não tem nada a ver entendeu mas está na Bíblia essa música gente vamos lá escondido em Tis escondido em Salmos 121 1 e 2 levo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra olha leu bonito ganhou um CD amém aí eu vou ajudar você olha lá o Romerito pegou é você pode ler não não treme não fica tranquilo posso segurar um papel com você peraí peraí então segura essa parte você segurou é então é não é pastor é só o título lê aí pra gente com aquele inglês you choose me antes que eu te formasse no ventre de tua madre eu te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei as nações te dei por profeta Jeremias 1.5 aí não leu bonito aqui tá o meu charama ele 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 mas eu vou ajudar ele aqui como você consegue ler o som quebra-se as correntes quebra-se as correntes ele pegou glória a Deus então vamos ler junto né o espírito do senhor está sobre vamos lá senhor está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar para pregar boas novas boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura e a abertura de prisões de prisões aos presos aos presos Isaías 61 Isaías 61 é isso aí ganhou isso aí esses foram os três felizardos e para encerrar a gente queria a gente preparou um a gente não o Dani né junto com o Amarildo aí queria agradecer mais uma vez você Amarildo pela captação das imagens no dia que o David esteve aqui com a gente fazendo a participação hein Amarildo vai ganhar CD também Amarildo já ganhou então vai sair ali o vídeo vocês podem assistir obrigado um Dez cringe I can Amém. 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 Amém, irmãos. Nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus. Nós gostaríamos de convidar vocês para um coquetel aqui atrás agora. E todos vocês estão convidados. Amém. Gostaria que vocês curvassem suas cabeças, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa vitória, Senhor. Da Tua igreja, Pai. Te agradecemos, Senhor, por testemunhar, Senhor, da fidelidade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Na vida desse ministério, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Senhor, nós te agradecemos por o alimento que está servido. Pedimos que o Senhor venha abençoar e que o Senhor não deixe faltar na nossa mesa, Senhor. Mas que o Senhor abra, Pai, as janelas dos céus e derrame as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Pai, do Teu povo, Pai, espalhado por todo. Mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Aplaudam ao Senhor. O pastor Marcelo quer dar uma palavra. Amém, queridos. Só para lembrar, por favor. Tem CD para vender ali, amém. Você ainda pega, compra o CD, ainda você consegue ainda um autógrafo. Abençoe o ministério. Amém, queridos? Abençoe o ministério. Tem dedicatória. Se você não tem dinheiro, aceita cartão de crédito. Ah, está chique o negócio, hein. Tem o CD, o primeiro CD, o primeiro DVD, o segundo CD. Amém? Mais um aviso para os membros da igreja. Amanhã, a nossa escola dominical foi cancelada. Amém? Mas o culto amanhã nós temos para louvor e adoração do Senhor. Deus abençoe. E você pode aplaudir o Senhor Jesus. E eu não estou entendendo nada do que você está falando para mim, Ana Flor. Eu já falei. Vocês estão convidados também para adquirir o CD e para o coquetel lá atrás. Queria pedir para que os papais estejam servindo as crianças, tá bom? As crianças esperem os papais, para os papais estarem servindo as crianças. E queremos agradecer a presença de cada um de vocês que está nos visitando, queridos.